Agora é na cara de pau, o calote é assumido. Ah, mas não é calote, é calote sim, irmão. O que vocês estão fazendo é digno de caloteiros. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, não deixa de se inscrever não, de boa, a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho e é de graça, você não paga nada. Só clicar nesse botão que tá aqui e se inscrever. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante. Vamos pras informações? Muita coisa pra gente poder falar principalmente sobre esse assunto de Corinthians, de Hugo Souza, de calote, irmão. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que parar esses caras. Eu vou chegar nesse assunto, deixa eu dar uma respirada, deixa eu falar sobre outras coisas, porque eu já fico logo agoniado, irmão. Já fico logo bolado quando entro nesse assunto, deixa eu dar uma respirada. Bom, vamos lá, vamos começar falando então sobre a situação do Gabigol, que é o carrasco do Fluminense. Nosso próximo adversário, Fluminense na próxima quinta-feira, depois de amanhã. Tem um treino amanhã ainda pra definir, inclusive o técnico Felipe Luiz vai receber os jogadores que estão atuando hoje pelas seleções. Amanhã, menos o Pulgar, que não vai conseguir estar no CT a tempo de treinar, mas o técnico Felipe Luiz já vai ter todos os outros jogadores à sua disposição. E o Gabigol é o carrasco do Fluminense desde que chegou no Mengão. O Gabigol, um dos maiores carrascos, marcou 11 gols dos 25 jogos contra o Fluminense, adversário desta quinta-feira. O Tricolor Carioca é o maior carrasco, o Gabigol é o maior carrasco do Fluminense desde que ele chegou ao Flamengo em 2019. 25 jogos, 11 gols e amanhã, quinta-feira, muito provavelmente, o Gabigol vai ser titular e a chance dele fazer gol é muito grande assim a gente espera. Vamos falar sobre uma negociação que se encerrou, porque o Vene Casagrande trouxe a informação que as negociações entre Flamengo e Leixões estão encerradas sem acordo. É isso mesmo, de acordo com o jornalista, foi o próprio Leixões que solicitou o encerramento das negociações, argumentando que o Flamengo está em processo de eleição presidencial em dezembro. Portanto, o clube português considerou mais adequado aguardar o novo mandatário e dar continuidade ao processo posteriormente. Outro fator também que levou o Leixões a recuar nessas negociações foram as declarações do BAP, que é um dos candidatos a presidente do Flamengo. Na ocasião, ele se posicionou contra a aquisição do clube português, o que gerou preocupação para os dirigentes do clube europeu. Ele falou o seguinte, o BAP. Abre aspas. Então, para quem está da outra ponta e acha que vai fazer um grande negócio, no último momento desta gestão, se a gente ganhar, isso será desfeito. Ou seja, o negócio será desfeito. Falo para que fique claro para todo mundo, para que depois as pessoas não digam que não sabiam do que estavam se envolvendo. Fecha. Então, o BAP deu essa declaração e aí o pessoal lá do Leixões achou melhor tirar o time de campo para evitar problema e depois que passar as eleições os caras negociarem novamente com quem assumir para ver se é de interesse ou não. Vamos falar sobre o Fair Play, porque estudo aponta quais clubes brasileiros atendem as regras do Fair Play financeiro. O que acontece é o seguinte, teve um estudo feito pelas empresas que tomam conta que esporte, valoei, apenas seis times no país estariam em conformidade com a recomendação sendo o Flamengo um deles. Então, cara, o que acontece? A verdade é que isso aí se tornou cada vez mais evidente depois que o Botafogo começou a gastar que nem maluco, que nem maluco, acima do que tem que ser gasto. O que os clubes não devem exceder a 73% das suas receitas de acordo com o estudo com despesas relacionadas ao futebol. E o Flamengo, por exemplo, gastou 62% das suas receitas de acordo com o último balanço que foi, balanço de 2023, que foi 23 barra 2024 que foi lançado. Ou seja, o Flamengo sobrou aí, ficou com uma sobra de 11%. O Flamengo é seguido por Atlético Paranaense, Santos, Cuiabá, Corinthians e o Internacional são os clubes que estão na conformidade. Agora, o Corinthians vai sair disso, né? O que o Corinthians gastou que nem maluco no próximo ano aí já vai sair dessa lista. De acordo com a Esporte Valuy, os clubes que mais descumpriram as normas do Flair P financeiro em 2023 foram Botafogo acima de 100%, Bahia acima de 100%, América Mineira acima de 95%, Vasco acima de 94% e Atlético Mineiro acima de 89%. E o Botafogo vai continuar aí no próximo, fora das regras, né? Em 2024 e aí nos estúdios 2025 vai estar ali. Então assim, irmão, isso aí tem que ser colocado, isso aí tem que ser falado, porque os caras gastam mais do que podem, mais do que tem e isso não deve acontecer, não deve continuar. Alguém tem que parar e tem que organizar essa situação. Assim como alguém, agora sim, vamos entrar no assunto. Assim como alguém tem que parar essa situação do Corinthians, irmão, tá na cara de pau. Os caras estão na cara de pau dando calote em cima de calote. A Braxia atirou o corpo fora. A Braxia emitiu uma nota oficial hoje, falando sobre a polêmica envolvendo Corinthians, Flamengo e por Hugo Souza e Mateuzinho. E a Braxia, que foi uma das patrocinadoras do Corinthians, que foi colocada, como tentaram colocar como fiadora no lugar do Hugo, já botaram no Mateuzinho e deu ruim, no do Hugo, falou o seguinte, abre aspas, diante do caso entre Corinthians e Flamengo sobre as negociações por Hugo Souza e Mateuzinho, a Braxia vem a público esclarecer. Ponto número 1, na compra do Mateuzinho por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a Brax, com vigência de 2025 a 2029 pela exploração das placas de publicidade. Ponto 2, a partir do suposto atraso do Corinthians na aquisição do Mateuzinho, a Braxia foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias. Ponto 3, notificada extrajudicialmente a enviar ao Flamengo o fluxo de pagamentos destinados ao Corinthians, referentes aos contratos dados como garantia, a Braxia respondeu com o detalhamento do acordo, informando que os próximos vencimentos do contrato ocorrerão a partir de janeiro de 2025. Os contratos estão adimplentes. Ponto número 4 e ponto final, A Brax reforça que a sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos ao Corinthians no prazo e na forma ajustadas entre o clube paulista e Braxia. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Braxia com os clubes. Irmão, tirou o corpo fora porque tá vendo que o bicho tá pegando. A Braxia já viu, irmão, que o bicho vai pegar e que vai sobrar pra ela e em algum momento tem que pagar alguma coisa. Então já tirou o corpo fora. E aí a informação, e aí o que eu falo, a informação do Jornal Globo é que o Corinthians vai usar o Hugo Souza contra o Flamengo na Copa do Brasil sem pagar a multa. É isso mesmo. Rapaz, isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. De acordo com o Jornal Globo, o Corinthians chegou à conclusão interna de que o Hugo Souza estará em campo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sem efetuar o pagamento da multa estipulada em contrato. A diretoria paulista justifica sua decisão afirmando que o Flamengo não facilitou. Gente, pelo amor de Deus, não facilitou a negociação para aceitar a proposta de parcelamento no valor de 800 mil euros, 4,7 milhões de reais. Após a recusa do Flamengo em aceitar o parcelamento devido à falta de confiança de garantia bancária apresentada pelo Corinthians, o Hugo Souza permanece como jogador emprestado ao time de São Paulo. Com isso, os paulistas terão que pagar 500 mil reais para poder contar com o goleiro na partida de domingo na Neoquímica. Do ponto de vista jurídico, o Hugo Souza tem o direito de atuar pelo Corinthians contra o Flamengo. No entanto, o rubro-negro poderá acionar o clube alvinegro judicialmente caso não receba o pagamento da multa estabelecida em contrato de empréstimo. Está em contrato. O Flamengo tem que entrar, tem que acionar hoje, logo. Amanhã de manhã cedo. Tem que acionar, porque os caras já estão falando que vai entrar e não vai pagar, irmão. Ou seja, estão assumindo calote. Aí o Fred Luz, não. Não, teve um descasamento, a gente não é caloteiro. Ah, pelo amor de Deus, irmão. É caloteiro, pô. É caloteiro. Quer que eu mencione aqui? Isso aí eu só estou falando de Flamengo e Corinthians e Mateuzinho. Ranieri, do Cuiabá, Arena Itaquera, que não foi paga, BNDES, Caixa Econômica, Fausto Vera, Matias Rojas, o ex-patrocínio máster, André Cury, loja de material de construção que ficou devendo. Ah, pô. Mano Menezes. E aí? Não é calote, não. Ah, pô. Pelo amor de Deus. Alguém tem que dar um fim nisso, irmão. Alguém tem que dar um fim nisso. Alguém tem que botar um ponto final nisso. Tá demais. Tá demais. Tá demais. Bom, vamos falar agora sobre proposta da Europa. Porque de acordo com o Wilson Pimentel do portal RTI Sport, a Juventus está de olho no Léo Ortiz para substituir o lesionado zagueiro Bremer. É isso mesmo. De acordo com a agência RTI Sport, o clube italiano observa o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo. O Cristiano Giuntoli, diretor executivo da Juventus, vem analisando o mercado sul-americano há uma semana. Alguns jogadores que atuam na Argentina e no Uruguai também aparecem na lista. Contudo, os nomes são mantidos em sigilo por uma questão de estratégia de mercado. Claro que o Flamengo não quer negociar o Léo Ortiz. Mas claro que ele vai chamar atenção. Tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. O zagueiro de 28 anos tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. E a multa recisória são de 30 milhões de euros. 184 milhões de reais na cotação atual. O que pode travar um eventual início de conversas. Isso porque a Juventus não pretende desempenhar muito dinheiro para reforçar seu lembro. Então já acabou a conversa, irmão. Já acabou a conversa. que barato não vai levar. Não vai levar o Léo Ortiz. Pode olhar o que vocês quiserem. É barato. Não vão levar o Léo Ortiz. Essa é a verdade. O Flamengo não quer vender. Não pretende vender. E aí? Se quiser é a multa recisória. O que quiser é a multa recisória. Mas a Juventus está de olho aí no jogador do Flamengo. Ó, Super Mundial... O bicho está pegando, hein? O bicho está pegando com o Super Mundial. Os caras estão pedindo para parar, para cancelar o campeonato. O doutor Rodrigo Dúcio de Abranço até ontem, no lançamento da sua campanha para o presidente, falou que é a obrigação do Flamengo chegar entre os quatro. O Flamengo está com uma expectativa nesse campeonato. Mas o Javier Tebas, ele que é o presidente da La Liga, solicitou à FIFA o cancelamento do torneio programado para 2025 nos Estados Unidos. Falou o seguinte, se eu estou uma nota falando, abre aspas, senhor presidente da FIFA, o senhor sabe que ainda não vendeu os direitos de transmissão do Mundial, pelo valor que queria. O senhor sabe que não tem os patrocínios que havia planejado. É desnecessário para os jogadores, para os clubes e para a FIFA. A única coisa que ele faz é desorganizar o calendário. O senhor sabe que o sindicato dos jogadores e as ligas não querem esse Mundial, então retire esse torneio já. Rapaz, a pressão está grande para cancelar esse Super Mundial. Vamos seguir acompanhando e ver o que vai acontecer, irmão. Ver o que vai acontecer. Mas a pressão é muito grande. Falando aí sobre o jogo contra o Corinthians, as vendas começaram a acontecer hoje para sócios torcedores do Flamengo, às 17 horas. Então fica ligado que o público geral vai começar a ser vendido a qualquer momento. E começaram a ser vendidos hoje para sócios torcedores 17 horas, sócios torcedores diamantes e sócios torcedores de São Paulo também nível zero. E é isso, cara. Fica ligado aí porque é um jogo importante, vai precisar muito do torcedor. A gente está fazendo essa pressão para cima dos caras, que os caras estão querendo ganhar no grito, inclusive da calote. Rapaz, isso me agonia. Isso me agonia. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Vem aqui embaixo, irmão. Clica nesse botão, se inscreve, é de graça. Você não vai pagar nada e vai ajudar demais o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também ajuda muito. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Você também vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui fazendo isso, certo? Se quiser botar aquela grana no bolso, vai lá na Bet Nacional, hein? Tem jogo todo dia para vocês, nem jogo do Brasil hoje. Enfim, tem muitos jogos. Jogo do Flamengo já está lá para você poder faturar. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Seu cadastro é de graça, com real você consegue fazer suas operações. E as melhores cotações para vocês lá na Bet Nacional. Consegue botar no seu bilhete, criar sua aposta. Mercado de gols, cartões, escanteios, tudo mesmo, bilhete só. Vai lá então, beleza? Ó, amanhã a gente volta com muito mais informações. Se a gente vai para o nosso canal no YouTube, eu vou deixar aqui, ó, essa janela. É só clicar numa delas, tem muito conteúdo para vocês, valeu? Tamo junto, até amanhã. Saudações, rubro-negros.